É, senhoras e senhores, terça-feira, meu diretor, bora Claudião, bora Claudião, Ana, tá ali com nós, senhor Marcelo Brito, um dos maiores empresários desse país, e aqui o nosso presídio, eu tava com saudade de você, viu cara? Muito saudade. Quanto tempo, cara, quanto tempo. Então, senhoras e senhores, vocês já tem noção do que vai acontecer aqui, né? Tem ali três páginas com bastante, quer dizer, três cadernos, né? Que é páginas. E a gente vai aqui, que o gigante tá, ele que vai falar, eu tô aonde, meu presídio? Hã? Tá na Universal Music Brasil e na GTS da Universal. Você não tem noção do que é isso, você não tem noção do que é isso. É mundo agora, esquece. Então vamos comemorar o que a gente merece, a gente trabalha pra isso. A gente dá o sangue da vida pra viver isso aqui. Gratidão, viu, presídio? Gratidão, Miguelinho. Então tá bom. Eita, porra, agora a GTS. Não é o GTS, não é o GTS. Vou botar o service. Vou botar o service. Vou botar o service, vai ser isso aí. Vou botar o tele de service. O GTS é ódio. Obrigado, Gabriel, obrigado. Vou fazer um motivo. Vai. Mate a foto aí. No jacket, olha. Yes, family. Yes, family. Contrato renovado com a Universal Music. Há alguns anos aí de muito trabalho com a família Universal. Muito feliz. Ajustes foram feitos e tô realizadíssimo. Vamos dar continuidade ao trampo, que isso não pode parar nunca. É isso? Deus esteja conosco. Gratidão, família Universal, por acreditar sempre no GG, nas loucuras do gigante. Nas loucuras da minha equipe da Salvador Produções. É isso. Job é de job. My name is job. My name is work. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Let's do it, man. Let's do it. Let's do it.